Pessoal, vamos lá, então. A gente está aqui com o Juremir Machado, aqui na ordem, com o Jefferson Miola, com a Vera Cardoso e o Moisés Mendes. Todo mundo vai falar um pouquinho aqui o que já fez, não vou falar a biografia de cada um. E eu queria fazer uma pergunta de abertura, que é, que envolve o cenário da mídia no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu sei que aqui tem trabalho de mídia alternativa, eu sei que tem mudança da forma de se trabalhar, da mídia tradicional para a mídia na internet. E eu queria que vocês fizessem uma fala sobre como é que está esse cenário aqui no Rio Grande do Sul, o que tem mudado nos últimos anos, e sobre desafios da democratização da mídia. esse debate que tem sido cada vez mais importante e que tem feito o contraponto na narrativa. Tudo isso que a gente estava conversando com o Fontana, de colocar o outro ponto de vista, de colocar o nosso diálogo, tem crescido de uma forma que, sem a internet, não seria possível. O próprio YouTube, no 247, a gente começou a colocar uma narrativa, o site também, claro, mas começou a colocar uma narrativa que traz muito conteúdo para você ter munição para as discussões. Quer água aqui? Tem copo aqui. Tem copo aqui. E a democratização da mídia é algo que não foi feito nos últimos governos. O governo do PT sempre cita isso como uma autocrítica, mas a internet está aí ocupando seu espaço de forma revolucionária, eu diria. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e falar também do trabalho de vocês, nesses contextos. Mais velhos e... Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu estava falando com o Juremir antes aqui que a todo evento que a gente vai, eu e o Juremir, lota. A gente está ligado isso aqui. Eu e o Juremir participamos de eventos sempre com plateia lotada. Então... E pela nossa modéstia, lotam mais ainda. Está lotado. Que bonito, que bom, que tem bastante gente. Bom, eu vou fazer algumas observações de vivência de jornalista e vou refletir a partir disso aí. Então, não vou teorizar muito sobre o que está acontecendo agora e vou falar de uma realidade que eu acho que é bem próxima de todos nós, sempre considerando o que eu já vivi como jornalista. Eu participei de um evento em Santa Maria, na TV Ovo, lá de Santa Maria, Pimenta, TV Ovo, que é uma mídia alternativa de Santa Maria, e tinha um depoimento do Lúcio Flávio Pinto, que os mais antigos aqui devem conhecer, que foi um jornalista ambientalista do Estadão, que é considerado por muitos o grande jornalista de ambientalismo do Brasil. O Lúcio Flávio diz nesse vídeo, ele fez um depoimento por vídeo nesse evento, que quem quiser entender o que aconteceu da cobertura sobre ambientalismo no Brasil e na Amazônia, tem que ler o Estadão, o jornal mais conservador do Brasil, da grande imprensa. Por quê? Porque o Lúcio Flávio estava lá dentro do Estadão. E o Lúcio Flávio diz isso com orgulho, de que ele foi o grande jornalista ambientalismo, nos anos 70 e 80, na grande imprensa brasileira. O que ele fez, o Lúcio Flávio? Ele trabalhou no Estadão e trabalhou na Opinião ao mesmo tempo, por concessão do dono do jornal, dos Mesquita. E isso era uma coisa muito comum naquela época. O cara trabalhava na grande imprensa e era militante de um jornalismo nanico, com várias experiências aqui no Rio Grande do Sul. Em Ijuí, por exemplo, Jefferson Barros, que muitos se lembram aqui, e o Adelmo Genro tinha um jornal alternativo que chamava Seminário de Informação Política. Eu participei desse jornal com muito orgulho, com eles, trabalhando junto com o Jefferson, num jornal conservador de Ijuí, o Correio Serrano. Parece uma coisa inacreditável contando hoje. Quer dizer, os jornalistas de esquerda trabalhavam nos grandes veículos e, ao mesmo tempo, militavam numa mídia alternativa. O que eu acho, pensando no que aconteceu naquela época e o que está acontecendo hoje, eu acho que nós não temos, nós não ocupamos como deveríamos o espaço que deveríamos ter ocupado muito antes do golpe e, inclusive, durante o período de governo da esquerda, que foi um dos déficits, como disse a Gisele, de comunicação, que eu acho gravíssimo que o PT cometeu, as esquerdas cometeram. Agora, no evento aqui, o Leonardo faz uma observação logo na entrada aqui, citando uma matéria do G1 sobre a questão do armamento e as milícias. Por que ele cita o G1? Porque nós todos, em 99% dos casos, nós somos pautados pela grande imprensa. O Fontana e o Pimenta fazem comentários aqui, eles fazem sucesso no YouTube, como comentaristas online, mas eles estão comentando que saem na grande imprensa em 90% dos casos. Por que nós não conseguimos produzir conteúdo de acordo com o tamanho do desafio que está colocado para a esquerda? Essa é a verdade e nós vamos ter que admitir. Nós temos exemplos, bons exemplos, o 247, o DCM, aqui do Sul 21, do Brasil de fato, o Extra Classe, onde eu escrevo. São vários exemplos de mídia alternativa, vamos chamar assim, o progressista ou da esquerda, mas é tudo fragmentado e sem o tamanho que eu acho que deveria ter. Eu acho que essa é a grande questão que tem que ser colocada. O Fontana estava falando comigo aqui, antes de iniciar o evento, de uma questão que nós abordamos em conversa na campanha, eu e o Fontana, o Pimenta, junto, que é a questão de como você consegue agregar esforços de comunicação que representem um contraponto real à grande mídia ou à mídia hegemônica, como pode ser chamada. Como é que o trabalho do 247 pode ter uma ponta aqui no Rio Grande do Sul que seja relevante, além da contribuição do Miola, muito além da contribuição de reflexão de gente aqui do Estado, para que seja também produção de conteúdo noticioso, vamos chamar assim, como se chamava antigamente, que tenha notícia, que tenha conteúdo de informação, que seja um contraponto ao que está dado aí. Então, quando o Leonardo cita o G1, ele está fazendo o que 99% de nós fazemos todos os dias. Eu, por exemplo, por vício, por cacuete, escrevo, Deus dos 17 anos, escrevo todos os dias. E eu estou fazendo, um dia eu falei com o Leonardo, falamos por telefone, o que eu faço é uma clipagem do que os jornais estão dando. E aí acrescento alguma coisa minha para emitir um palpite. Mas isso aí não é suficiente. Nós vamos ter que ir além disso aí. E qual é o desafio que tem pela frente? É assumir politicamente a bronca de fortalecer a comunicação alternativa. Nós temos que fazer o que os uruguaios já fizeram, o que os argentinos já fizeram, nós já falamos sobre isso, falei com o Jefferson, que tem jornais que te dão todos os dias, você abre na internet, você pega na Argentina e no Uruguai, jornais que te dão todos os dias informações de conteúdo, de notícia, de produção, de apuração deles, diária, sobre a situação do Uruguai e da Argentina. Nós temos aqui o exemplo do 247 e poucos outros que podem fazer alguma coisa parecida. Então, nós temos esse déficit. Nós vivemos em um estado onde teve uma mídia nanica forte. Nós tivemos aqui o Cojornal, que foi um jornal histórico da resistência à ditadura. Os mais antigos, devem se lembrar, que era um jornal de produção de conteúdo muito forte, passando pelas grandes pautas que eram caras ao jornalismo dito alternativo naquela época, que era direitos humanos, distribuição de renda, imperialismo, racismo, todas essas grandes questões que a imprensa alternativa abordava e obrigava a grande imprensa a também abordar. Eu tenho algumas perguntas, por curiosidade, algumas perguntas. Eu me interrogo muito sobre coisas que nós não conseguimos fazer e se é possível que venhamos a fazer nesse contexto de total descrença e desalento em relação ao que está acontecendo na política. Quer dizer, por que nós não conseguimos oferecer respostas via comunicação alternativa às coisas que estão dadas aí? Nós temos três anos de golpe. já é tempo suficiente para a gente ter oferecido alguma resposta mais consistente além do que tem aí. As manifestações de julho de 2013, de junho, julho de 2013, estão fazendo seis anos agora. Seis anos. Seis anos é muito tempo. Então, eu acho que há um déficit grande em relação à comunicação por falha de todos nós, por falha de governo, por falha de política de comunicação das esquerdas. E essa é uma das questões que eu coloco depois para a mesa aqui, para as pessoas quiserem interferir. Acho que uma outra questão que o Canale falou... Onde é que está o Canale? O Canale depois... O Canale podia interferir aqui. Eventos como esse, se você for observar, a participação de jovens ela é muito restrita. Eu participei no ano passado do evento de lançamento do livro do Alexandre Halbert sobre 2013. Tinha umas 50 pessoas no centro cultural da Caixa ali e 90% eram tudo gente com mais de 50 anos. Onde é que estão os jovens e como é que nós vamos chegar neles? A fragmentação, como é que você lida com essa fragmentação que, por sorte, agora, por exemplo, está nos proporcionando aqui que a gente fale num evento de um veículo nacional. Como é que você pode fortalecer essa aproximação? A questão da mudança da mudança de modelo do jornalismo que eu acho que não é uma coisa resolvida e entendida ainda que passa pela questão do apoio que o Leonardo falou aqui, que a sobrevivência dos meios depende do apoio do assinante, que é, por enquanto, que parece uma coisa que os jornais alternativos faziam nos anos 70, porque eles não tinham anúncio, eles tinham gente comprando na banca. O Pasquim chegou a ter 300 mil exemplares de tiragem, nenhum jornal no Brasil hoje tem uma tiragem delas. 300 mil exemplares. Então, todas essas questões aí, eu acho que são desafios que você coloca para a gente tentar descobrir uma fórmula, um jeito de conviver agregando sempre e não fragmentando mais, porque acho que o jornalismo é hoje uma coisa de nicho, como são várias atividades, mas isso não impede que os trabalhos sejam mais feitos de forma conjunta. Então, acho que essa iniciativa é muito boa nesse sentido. Quero me colocar, eu me coloco à disposição para qualquer pergunta aqui em relação ao que está acontecendo e acho que a nossa experiência nessa área, porque eu sou um cara cheio de perguntas. Eu sou como vocês falaram aqui antes, eu sou cheio de perguntas em relação a isso. Nós conversamos muito durante a campanha sobre essas questões e é tudo interrogação. Nós não temos nada afirmativo em relação ao que está acontecendo aí. Então, eu agradeço o convite, me sinto honrado de participar desse evento aqui e eu quero que no próximo a gente descubra que nós conseguimos avançar em relação a isso e superar essas questões relacionadas com problemas de política de comunicação que foram falhas nas esquerdas. Problemas nossos, pessoais, de incapacidade de descobrir um jeito de fazer uma comunicação alternativa mais forte e de, que eu acho importante também, propiciar para os novos jornalistas, para os jovens jornalistas, uma possibilidade de ter uma atividade que garanta a sobrevivência a eles. O jornalista tem que ter uma perspectiva de futuro que represente alguma coisa no sentido de vocês estão fazendo alguma coisa relevante e que, ao mesmo tempo, propicie a sustentação de vocês. Esse é um grande desafio do jornalista. jornalista jovem está em desalento e isso passa também pelo fortalecimento da categoria do jornalista. Não há democracia sem jornalista e sem uma imprensa alternativa forte. Obrigado. Obrigado.